Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Bom, o assunto de hoje não é nada agradável, né? Como vocês já puderam ver aí, mas infelizmente a gente tem que discutir sobre qualquer coisa. Mas é bom que isso amplia todos os outros debates também. Bom, que indivíduos de uma minoria odeiem seus semelhantes, isso não é realmente novidade nenhuma. Acontece com negros, acontece com mulheres, talvez principalmente, e acontece com gays também. E ultimamente parece que isso tem aumentado bastante, talvez por influência da militância trans queer das redes sociais. Bom, mas o que seria, ou como seria essa militância trans queer das redes sociais? É basicamente o retrato fiel de uma lumena da vida. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa integrante do BBB, que consegue enfiar pautas racistas e transsexuais em qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que alguém fale, que ela discorde ou que ela não ache bom, ela mete lá uma cartada dessa, né? Mete alguma problematização relacionada, principalmente no caso dela, à raça, ao racismo. Então, assim, isso é mato nas redes sociais, né? E a gente não tá livre disso. Bom, por que que eu tô falando disso hoje? Acontece o seguinte. A maioria de vocês sabe que ontem foi o paredão do Big Brother Brasil, né? E um participante muito odiado dentro da casa, muito odiado aqui fora. Acabou saindo, foi recorde de rejeição, enfim. E ele era do grupinho lá dessa tal Lumena. Mas isso nem vem ao caso. No programa da Ana Maria Braga, toda vez que alguém sai do programa, é eliminado, participa do programa da Ana Maria Braga, enfim. E tem ali uma discussão sobre participação, papapá, papapá, papapá. Hoje não foi diferente. E hoje talvez a audiência tenha sido muito maior por conta do participante que era. Enfim, no finalzinho já ali, né, o programa acabou mostrando a casa ao vivo. E a gente viu lá um dos participantes, que é o Arthur, que é um homem hétero, deitado lá, relaxadão, numa espreguiçadeira, né, no jardim, com a mão nas partes íntimas. E logo depois ele tira a mão e cheira. Gente, assim, várias coisas aí, né. A primeira é considerar que é muito engraçado perceber que realmente eles esquecem que estão sendo filmados 24 horas por dia, né. Eles esquecem totalmente que tem câmera. E esse é o tipo de coisa que muita gente faz, né. Tá ali, relaxado, né, num momento íntimo, tá sozinho na cabeça dele, né. Ninguém tá vendo, tá ali, e foi e fez, né. Muita gente faz isso, né, em casa, lá, largadão e tal. Ok, isso virou piada, virou meme, muita gente brincou com isso, né. Eu, inclusive, brinquei também, coloquei lá a foto no Twitter, né. Brinquei com esse fato. Porque é normal brincar mesmo, né. O cara foi pego ali no momento de distração, né. Azar o dele, que a câmera passou ali na hora e isso apareceu em rede nacional, fazer o quê, né. E aí agora, tarde, Um rapaz que é gay, branco, desses que se desculpam o tempo todo por serem gays, por serem brancos, né. Porque essa militância tóxica faz com que essas pessoas não só não se sintam mais orgulhosas de serem quem são, Como voltem a ter vergonha, né, e se desculpar, chega esse absurdo, né. Chega o cúmulo dessas pessoas se desculparem por serem quem são. É absurdo demais pra minha cabeça, mas isso acontece com uma certa frequência, inclusive. Bom, é, desse tipo de pessoa, ele fez o seguinte... Alguém, né, fez essa piada lá, a brincadeira, e ele comentou o seguinte, vou ler aqui pra vocês e vou já comentar em cima das frases, né, dos problemas. Bom, ele começa assim. As gay, já usando o feminino como desqualificador, como essas pessoas fazem o tempo todo, né. É muito engraçado que as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas exigem muito, e corretamente, inclusive, de certa forma, né, tão certas, exigem muito que se respeitem as identidades de gênero das pessoas. No que estão certas. De fato, tem. Mas quando são os gays, quando se referem ao homem gay, isso tá descartado, isso não precisa mais respeitar o gênero dessas pessoas, não. Na cabeça deles não precisa, tá liberado, né, usar, inclusive, de forma misógina, o feminino como ofensa, como desqualificador, como foi aqui e agora. Bom, e aí ele continua, obviamente. As gay lambe o rabo de alguém que conheceu na balada duas horas atrás. E qual o problema? E daí? Existe um tempo certo pra se fazer sexo, moral, com alguém? Tipo, você tem que ter uma etiqueta pra isso? Você tem um tempo mínimo, né? Tem que desenvolver toda uma sequência de rituais pra chegar a esse ponto? Ou tem que ser daquela forma bem tradicional, né? Tem que namorar primeiro, apresentar pra família, noivar, casar, virgem, para depois fazer sexo, é isso? Bom, e aí continua. Faz buqueque. Buqueque, gente, é uma forma oriental, usada já há milênios, onde duas ou mais, onde dois ou mais homens se masturbam, né, e ejaculam na face de uma ou mais pessoas. É isso, é aquela rodinha, tipo, todo mundo tocando punheta e gozando, sei lá onde, na cara, em qualquer lugar. E aí ele continua com 10 desconhecidos e agora tem nojinho do cara que cheirou o próprio saco. Me poupe. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas assim, é... Se você faz sexo, você tá proibido de se sentir nojo de qualquer outra coisa. Porque na cabeça dessas pessoas, o sexo gay é o sexo gay. Ele é tão nojento que você não pode mais se sentir nojo por nada na sua vida, se você pratica o sexo gay. Entenderam bem a lógica da coisa, na cabeça, doentia dessa gente, né? Então, assim, pra eles, o sexo gay é uma coisa nojenta, pervertida, sabe? Que você... é a coisa mais baixa que existe no mundo. E quando isso parte de um gay, você percebe, né? Você... o tipo de cabeça manipulada, sabe? E detonada que tem essa pessoa, né? Eu não vou ficar aqui fazendo diagnóstico, não é o caso, eu não tenho capacidade técnica pra isso, nem tenho vontade. Mas, assim, tá muito claro que isso não é uma cabeça saudável. Né? Essa pessoa, com certeza, tá com sua saúde mental um tanto quanto abalada por alguma coisa que deve ter acontecido. Sabe-se lá, Deus, o quê? Né? Rejeição, talvez? Um trauma, qualquer coisa assim. Né? Porque não é possível que isso tenha saído de uma cabeça normal. Então, assim, essas pessoas parecem muito... Eu acho que eu já falei até disso aqui, já usei esse exemplo em um outro vídeo que eu não lembro qual. Mas, é... Vocês já devem ter ouvido falar também que existem alguns pastores evangélicos americanos que eles põem a culpa de tudo de ruim que acontece no mundo dos gays. Sabe? Aconteceu o terremoto no Nepal. Ah, porque o casamento gay... Ah, porque um gay beijou o outro não sei aonde. Entendeu? Aconteceu uma enchente no Texas. Porque um gay lá em Paris beijou o outro na rua. É assim, o nível é esse. Então, esse... Esse... Essa galera... Haja da mesma forma. Sabe? O cara tava lá no BBB, né? Meteu a mão no saco e cheirou. Os gays têm que se infiltrar nisso. Eles têm que reclamar de alguma coisa e têm que colocar os gays ali. Em qualquer coisa que aconteça. Ninguém há. Mas o gay fez isso, faz isso, fazem assim, assado. Esse é o tipo de militância tóxica que a gente fala quando a gente fala da bolha trans queer. É sobre isso. Porque é de lá que saem essas pessoas. Ou... De lá que saem essas pessoas manipuladas. Essa pessoa, por exemplo, é um exemplo clássico. Eu não vou ficar aqui citando o nome porque o nome é irrelevante. Sabe? Quem me acompanha lá no Twitter vai saber de quem eu estou falando. Né? E nem é relevante também a pessoa. Mas esse tipo de atitude e esse tipo de... Sabe? Até porque quem é uma pessoa que tem uma conta verificada, é uma pessoa que tem alcance, tem visibilidade. Sabe? Então esse tipo de coisa, né? Que vai colocando sempre nos gays a culpa de tudo. Ou usar os gays como exemplo daquilo de tudo que não se deve fazer. De tudo de ruim que acontece. Sabe? É triste. É muito triste. É muito triste porque a gente lutou-se tanto. Né? Pra se ter orgulho, pra se ter dignidade. E agora, esse povo age assim como se nós fôssemos o último estágio da escola humana. Sabe? Se você faz sexo gay, você não pode ter nojo de mais nada no mundo. Então assim, eu fico impressionado quando eu vejo, quando eu leio esse tipo de coisa. Seja no Twitter, seja no Facebook, no Twitter é mais porque é onde eu acabo ficando mais. Então assim, é esse tipo de gente também, que faz aquelas piadinhas, aqueles memes. Eu vou até deixar o link aqui. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. Sabe aqueles memesinhos, né? Bem homofóbicos. Que principalmente bomba no Twitter. Tipo, odiar gays é inevitável. Homofobia não é crime, é inevitável. Né? Hoje um gay estragou meu dia. Ou vai estragar meu dia. Todos esses memes partem desse tipo de gente. Ou quando não partem deles, eles passam pano ou fingem que não viram. Né? É desse tipo de gente que sai esse tipo de coisa. Agora, por quê? Por quê? Por causa da manipulação dessas bolhas. Né? O gay está errado em tudo. O homem gay, se for gay, branco, aí meu amigo, já era pra você. Você está errado só por existir. E aí essas pessoas conseguem acreditar nesse tipo de coisa. Nesse tipo de manipulação. E acabam assumindo isso. Assumindo essa culpa. Né? Por isso pedem desculpas o tempo todo. Por isso nos atacam, se atacam o tempo todo. Porque isso é um auto-ataque, né? Está detonando a si próprio, inclusive, né? Então, é disso que parte o negócio. Bom, triste, gente. Mas a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. E a gente tem que denunciar sempre esse tipo de coisa. Porque só assim a gente poderá, quem sabe, um dia mudar um pouquinho. Certo? Aquele reforço pra vocês se inscreverem no canal. Deixarem o joinha. Compartilharem e comentarem bastante. Por favor, porque a opinião de vocês é muito importante. Tá bom, gente? Então fiquem atentos que amanhã tem vídeo novo. Porque aqui todo dia tem vídeo novo. Até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto